Cara, tava de férias, a cabeça meio assim e tal, tava meio voado, aí o cara me perguntou do Thiago Galear e eu comecei a falar um monte de besteira, coisas que não precisavam falar. Mas não achei besteira, não? Não, não, mas assim, não era aquilo que eu tô vivendo, eu não precisava falar daquele jeito. Então assim, eu pedi perdão pra ele lá no Thiago Asmar, eu não falei com ele no privado, até hoje, depois que ele saiu do Vasco, a gente não conversou no particular. Então como eu não falei aquilo lá pra ele no particular, eu acho que eu não devo pedir desculpa no particular. Eu devo pedir desculpa sim, publicamente, então do mesmo jeito que eu falei publicamente, eu peço desculpa pra ele, porque eu me excedi no jeito que eu falei pra ele, acho que expus muito ele, é um menino aí que tá passando por uns problemas agora também lá no Fortaleza que teve aquele problema lá, então o Thiago é o menino que eu respeito, que eu admiro e quando ele fizer o livro dele, eu vou ler também o livro dele, com certeza. Ah, tá tirando, cara. Porra, Júlia, você não perdeu a chance, cara, você não perdeu a chance, cara, de cutugarro, cara.